Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Eu quero falar com vocês sobre esse post aqui. Primeiramente, né, antes que o povo do Yotobas fique nervosos, nervosos, cadê o salve? Cadê a educação da tropa da Twitch? Mandando um salve para o Yotobas. Eu preciso atualizar, todos vocês, né, da minha co-comunidade, de uma coisa que impactou muito o cenário de League of Legends. Tipo, literalmente todo ser vivo comentou sobre isso, que conheça a LOL, exceto eu, que guardei pra comentar aqui agora. Olha aí, ó, o Dominic LOL, ele postou, É, guys, hoje foi o dia que aconteceu. Saí da escola em pleno segundo ano do ensino médio para me dedicar e focar mais ainda na carreira de pro-player. Quero extrair 100% do meu desempenho e tudo de mim. Fiz promessas que vou trazer a taça pra nós no Mundial e estou trabalhando duro nisso. SZ, que é um coração. E ele divulgou a live dele aqui, vou deixar o like, vou deixar o like, e divulgou a live dele, Dominic LOL. E quero conversar um pouquinho mais sobre você, porque o que acontece? A realidade e o pensamento do Dominic LOL, ele não é a única pessoa a pensar dessa forma, a querer isso, tá ligado? Eu acho que muitas pessoas que almejam em ser pró, elas têm uma faixa de idade ali entre 16 a 22, 23, por aí. E muitos deles estão cursando a escola e muitos deles pensam em largar a escola. Eu nunca falei sobre isso e sempre tive um pouquinho de timidez. Mas eu acho que isso é uma coisa que todos vocês sabem, tá ligado? Quando nós, tempos muito lá atrás, tipo assim, os pioneiros dentro do esporte, dentro do League of Legends, né? Quando eu era jovem, quando eu conheci LOL, eu também tava na escola, tá ligado? E essa não só é a minha realidade, mas é a realidade de muitos pro-players que estão aqui ainda hoje no cenário. Muitos largaram a escola, inclusive eu. Larguei a escola, por incrível que pareça, no terceiro ano do ensino médio. Não foi na segunda série, não. Eu larguei a escola e muitos outros jogadores também, que eu não vou falar, né? Porque se a pessoa não falou, é porque ela quer preservar ali, né? E tal. Mas essa é a realidade de muitos jogadores antigos, né? Da primeira leva, dos pioneiros. Agora, se você me perguntar se eu aceito... Se eu aceito isso, não. Se eu indico isso ou alguma coisa assim, com certeza não. Se eu pudesse voltar no tempo, eu terminaria a minha escola, pegaria o diploma bonitinho e... Terminaria e depois viria para o LOL. Só que o que acontece, família, quando eu comecei a jogar, era tudo muito incerto. Tipo assim, o sentimento que eu tinha era do or die. Ou eu faço agora, ou eu ganho o campeonato, ou eu, tipo, apresento tudo bonitinho, ou eu faço isso, eu faço aquilo, ou acabou, tá ligado? Eu não sei por quanto tempo o LOL vai perdurar. Eu não sei se esse jogo vai se perpetuar. Eu só sei que eu estou gostando muito. E quer saber? Eu posso terminar a escola depois. Esse foi o meu pensamento. O que não é a realidade, mas hoje, tá ligado? Ainda assim, isso nós estamos falando de 2012, 2013, mais ou menos. De 2013 a 2018, eu ouvia todo ano para parar, para sair disso, de familiares, de amigos, de pessoas do próprio LOL, que o LOL ia acabar, que o LOL tinha mais um ano de vida, que o LOL estava respirando por aparelho. Mas relaxa, meu guerreiro, o LOL não vai acabar. Assim, um dia, né, tudo acaba, mas o LOL é um jogo, é uma empresa que se renova sempre, que traz novos jogos, que traz tudo novo, tá ligado? Então, esse sentimento de bomba-relógio não está existindo para nós, entendeu? Atualmente. Então, você está no segundo ano do ensino médio. Não faça a mesma burrice que eu, que parei no terceiro e termina agora. É tipo, esse ano e o próximo. É esse ano e o próximo. E ele acaba a escola e ele fecha esse capítulo e daí ele pode focar, tá ligado? Porque, assim, uma das coisas que eu me, como que eu posso dizer, iludi pensando e tomando essa decisão era que quando eu conseguisse um time, quando eu estivesse em boas mãos, quando eu estivesse lá com o meu cotidiano sendo pro-player, eu conseguiria conciliar as coisas. E talvez, por que não, fazer uma escola em São Paulo, porque eu era do Rio, né, tudo mais. Mas essa não é a realidade, tá ligado? O seu cotidiano como pro-player vai ser praticamente impossível você encaixar uma escola, uma faculdade, alguma coisa assim. Então, o meu conselho que eu dou, termina o ensino médio, termina a escola. Não tem por que ficar com esse sentimento de bomba-relógio. Termina isso. E depois você consegue se dedicar plenamente para o seu jogo, tá ligado? É uma coisa também que tem que pensar, que, cara, quando eu, quando eu tava lá tentando ser pro... Não tentando ser pro, na verdade, porque isso tudo era amor, na verdade, né? Por incrível que pareça. Porque o que acontece é... Quando eu comecei e tudo isso aqui era mato, não existia esse termo pro-player. Sabe qual o termo? Era cyber-atleta. E sabe quando foi começar a surgir o termo cyber-atleta? Em 2015, eu acho. Sendo que em 2013, 12, eu já vivia essa realidade. Esse termo, ele foi surgir em 2015. E eu passei esse ano inteiro falando que eu jogava. Tipo, o que não é mentira, tá ligado? Mas, sei lá. Eu trabalhava... Me diverti... Não sei. Eram umas coisas assim, tá ligado? Não tinha um termo, né? Então, eu tava ali porque eu gostava. Mas, ainda assim, toda a minha carreira, eu gosto dela, eu gosto de mim e tudo mais, do que eu construí. Mas, se eu pudesse voltar atrás, eu, com certeza, terminaria o ensino médio, tá? E, tipo, imagina pra eu convencer os meus pais que era isso que eu queria e que eu queria largar a escola. É porque, desde pequeno, eu sempre fui uma pessoa bem decidida, tá ligado? E eu acho que, mesmo quando menor, quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu conseguia fazer e mostrava isso para os meus pais, tá ligado? Eu não pensava que o LoL fosse durar tudo isso, ser esse jogo, ser essa potência, ser essa parada foda. Mas, na minha cabeça, eu tava tendo uma diversão, uma coisa que eu nunca tinha na minha vida. E detalhe, também, que isso daqui, inclusive, eu tenho que enfatizar. Prestem muita atenção nisso, tá? A minha realidade, ela é uma realidade à parte, eu acho que é da grande maioria dos brasileiros. Se o League of Legends não desse certo na minha vida, os meus pais tinham condições financeiras boas para eu voltar para casa e conseguir me reerguer com o tempo que eu perdi em LoL, tá ligado? Então, isso ajuda muito para eu tomar a decisão. Então, a minha avó, na verdade, que tancou tudo isso com os meus pais. Eles falaram, ó, o meu neto vai sim para São Paulo, ele vai ganhar a vida lá. E se ele não ganhar, der tudo errado, eu dou a minha casa para ele, ele mora aqui comigo e vocês não vão proibir ele. Aí eu fui para São Paulo. Mas, é... Isso, cara, isso faz toda a diferença, tá ligado? Eu tinha o suporte financeiro dos meus pais. Quando eu fui para São Paulo, por exemplo, meu pai, ele me dava uma mesada de, tipo, 200, 150 reais para eu passar o mês. Isso daí, naquela época, em 2013, mano, era uma herança? Era uma herança? Em 2013, 150 reais, tendo em mente que o meu primeiro salário, inclusive, já abrindo aqui para vocês, o meu primeiro salário foi na PEN, quanto vocês chutam que eu ganhava? O meu primeiro time com estrutura foi na PEN, nessa PEN aqui, ó. Essa PEN aqui, isso daqui era quando eu estava lá na Play Art, eu acho. Play Art era um time que, inclusive, um dos donos era o Bruno Bitt, olha aí. Esse daqui era o Minerva, de 2013, eu e o Gordox, e eu tive meu primeiro salário lá na PEN, ganhando milão. Mil reais, mais os 150 reais que os meus pais me davam. A minha mãe dava, tipo, sempre uns 50 reaisinho a mais, né, para o corre. Ela falava, ó, meu filho, vou te dar 50 reais para você encher o cu de cachaça e umas droguinhas, tá? Eu falava, ah, graças a Deus, então, mãe, amém. Brincadeira, gente, obviamente, né? Eu ganhava mil reais e 150 do meu pai, mais uns 50, uns quebradinhos da minha mãe. E eu ficava juntando dinheiro, porque Game House, eles davam roupa lavada, davam comida, davam tudo. Então, com o dinheiro que eu ganhava, eu nunca fui muito de gastar. Eu já falei isso para vocês, tá ligado? Eu sou um homem de poucos prazeres, de verdade mesmo. Eu não esbanjo roupa, eu não esbanjo nada. A minha graça hoje, por exemplo, é gastar com League of Legends. Mas naquela época, eu não tinha todo esse prazer. Então, eu pegava o dinheiro e eu guardava o dinheiro. E esse dinheiro que eu guardei recebendo ao longo do tempo, dos meus pais, mais das organizações em que eu passava, porque foi aumentando, né, com o passar do tempo, para cada organização que eu ia. Em 2014, por exemplo, eu fui campeão com a Kabum. E daí, eu acho que eu estava ganhando já uns 3K, mais ou menos. Pela primeira vez, estou falando de valores com todos vocês. Lá na Kabum, em 2014, eu acho que eu ganhava uns 3K quando eu fui campeão. Em torno disso, tá ligado? Eu acho que era dois e uns quebradinhos. E eu fui juntando dinheiro para me dar um suporte necessário, para que, tipo, putz, o LOL acabou. Beleza, vou refazer a minha vida agora, fazendo uma faculdade, um supletivo. Sei lá, o que eu ia fazer, tá ligado? Porque eu nem sei o que precisa fazer depois que você para de estudar. E espero que eu continue sem saber. Nem me fala que eu sou alérgico. Vou ficar todo empolado. Mas, é... Eu fui inteligente, tá ligado? Eu fui fazendo as minhas coisinhas. E hoje, caso seja necessário, o LOL acabe, tudo acabe. Eu tenho ali as minhas economias, o meu pé de meia e tudo mais. Mas, o resumão aí para o guerreiro, o Dominique LOL, é que ele termina e conclua o ensino médio, para que ele tenha uma segurança acima de qualquer coisa. Que, como eu falei, a minha segurança era o meu pai. Mas eu não sei se essa pode ser a realidade dele. Então, temos que ser adultos e... Aconselhar, baseado, tipo, na realidade da pessoa, né? Que pode ser essa. Sua segurança agora é OnlyFans? Não. Ainda não. Quando eu flopar nessa live, quando eu abrir a live e ficar aqui só duas, três pessoas, aí eu boto o cu e o pau para jogo. Aí não tem como. Não saiam, não saiam. Para com isso. É cinco centímetros e eu sou uma tábua, eu não tenho bunda. Não queiram ver nudes minhas, por favor. Não saiam, fiquem comigo. As imagens a seguir contém conteúdo de gore. Mas é isso e digo mais. Mas eu vou dar follow nele porque eu quero ver mais capítulos sobre isso. Nós vamos reagir e tudo mais, né? E por favor que o Dominique, ele veja o meu react, ele veja o que eu tenho para falar para ele, o que eu falei para ele, porque eu acho que é um conselho de uma pessoa que vive isso, que viveu isso e que, tipo assim, estava aqui quando tudo isso era mato. Minerva, minha opinião. Saí de casa aos 14 anos, fiz duas faculdades enquanto trabalhava e fazia live. Consegui conciliar tudo isso e ser bom no que fazia. Largar os estudos é uma loucura. O plano B sempre é necessário. Olha aí, a opinião do Gritz, que também é streamer. Pô, mas conseguir tudo isso, Gritz, é porque você é foda e você é excesso. Porque fazer duas faculdades, duas faculdades, dog, para que isso? É tipo 25 centímetros, para que isso? Parava ali nos 15 já e estava ótimo, tá ligado? Mas é isso, a conclusão de todos nós. Chat, nós podemos aceitar e dar para ele como conselho que sim, largar a escola e não concluir o ensino médio é loucura, né? E que por favor conclua, correto? É burrice, não é nem loucura, é burrice. Ok, e com isso a gente conclui o nosso react sobre isso.